Sucesso Novo do Forró Arrastado Vai toçando, balançando, arrastando pelo chão Essa é nossa, vai tocar no paredão Só fondeiro, mostra aí como mostrou ele no bairro Essa é nossa, vai tocar no paredão Só fondeiro, mostra aí como mostrou ele no bairro Bola na doutor Micael E o Júnior TV de Combinação Estourou Antigamente no tempo do meu O forró era tocado, não tinha que dar alô Mas hoje em dia o forró se eruta assim Quando chega é pedido E mais o arrastado Aqui toca forrozão Vai toçando, balançando, arrastando pelo chão Essa é nossa, vai tocar no paredão Só fondeiro, mostra aí como mostrou ele no bairro Essa é nossa, vai tocar no paredão Só fondeiro, mostra aí como mostrou ele no bairro Bora Micael da Frouxe Fim da Saria, São José, bora Marcelo E o filho refeiração Meu parceiro deles é almeida Ótica, cerveja Bora parar todas as lutas Meu parceiro da Rã Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma